Uma mulher suspeita de ser chefe do tráfico de drogas em São Roque foi detida no bairro Jardim Conceição. De acordo com a polícia, 15 pessoas compravam e consumiam os entorpecentes no momento da prisão. Imagens gravadas pela Guarda Civil Municipal mostram as pessoas saindo da trilha que dava acesso ao local. O Serviço de Inteligência da GCM descobriu que no local a venda de drogas chega a 12 mil reais por dia. Devido a grande quantidade de usuários, o local era conhecido como lojinha. A mulher permanece à disposição da justiça.